Tudo, nada, nestas águas Nadam nuas, luas e alvoradas Nadam os medos e os fantasmas que me têm E as histórias mal contadas que inventei Rio negro, peixe e prata, céu azul Vou lavando as velhas mágoas, sou nenhum Nem canoa, nem pessoa, nem paixão Tudo, nada, tudo é nada E as águas sempre vão Tudo, nada, nestas águas Nadam nuas, luas e alvoradas Nadam os medos e os fantasmas que me têm E as histórias mal contadas que inventei Rio negro, peixe e prata, céu azul Vou lavando as velhas mágoas, sou nenhum Nem canoa, nem pessoa, nem paixão Tudo, nada, tudo é nada E as águas sempre vão E as águas sempre vão Negro, peixe e prata, céu azul Vou lavando as velhas mágoas, sou nenhum Nem canoa, nem pessoa, nem paixão Tudo, nada, tudo é nada Tudo, nada, tudo é nada E as águas sempre vão E as águas sempre vão Foi quando um raio de luar Riscou um sininho Riscou um sininho no seu olhar Chamei por nós, não adiantava mais Fiquei assim como um palmar Fiquei assim como um palmar Sem laranjeiro ou sábia Ouvindo a voz Ouvindo a voz do que ficou Fiquei assim como um palmar Fiquei assim como um palmar Fiquei assim como um palmar Me convenceu Se a naufragar Vi meu veleiro se afastar Ducais Aconteceu de acontecer Inferno e céu medo e poder, você e eu, eu e você por toda a vida. Foi quando um raio de luar riscou o fim no seu olhar, chamei por nós, não adiantava mas fiquei assim como um palmar, sem laranjeiro ou sábia, ouvindo a voz do que ficou pra trás. A CIDADE NO BRASIL Da janela do último andar A CIDADE SE SUICIDA É DIFÍCIL NÃO SE JOGAR É TÃO FÁCIL ACABAR COM A VIDA FIM DE TARDE, AVENIDA SÃO JOÃO Na CIDADE A NATUREZA É MEIO MORTA A CIDADE SE SUICIDA A CIDADE SE SUICIDA A VENTO DEU LÁ NO BURITI O URUBO ARRIBOU NO AR A CIDADE SE SUICIDA 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 A CIDADE SE A CIDADE SE SUICIDA E NÃO TÁ FÁCIL Elesmão ao próprio em um�� de nem um campaigns 그러 into Fim de tarde, Avenida São João Na cidade a natureza é meio morta A saudade é um luar do sertão 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 Mágoa, mágoa Estagnada essa tristeza escura E o olho d'água que espelhava a lua Agora tu vá refletindo nada 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 Foi só a lua aparecer Foi só o vento sussurrar Um véu de prata se estendeu E o tempo dissolveu no ar Aconteceu de eu me esquecer Que eu não podia te lembrar Aí a mágoa desagou No rio que corre contra o mar Esse caminho eu sei de qual Deixo o vazio me levar E acariciou a velha dor E acariciou a velha dor Aconteceu de eu me esquecer Aconteceu de eu me esquecer Que eu não podia te lembrar E acariciou a velha dor Ai a mágoa desagou No rio que corre contra o mar Esse caminho eu sei de qual Esse caminho eu sei de qual Esse caminho eu sei de qual Deixo o vazio me levar E acariciou a velha dor 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 Embrançλα, se eu não vai quadrar E acariciou a velha dor E acariciou a velha dor Estriiße, amada dor E acariciou a velha dor E acariciou a velha dor Uma, uma A vida carregou minhas paixões Luzes se apagaram Sonhos só sobraram Em sumar só sobraram canções Canções pra lamentar o grande amor perdido Canções pra celebrar o fogo da paixão Pra acalentar as crianças brindaram um amigo Pra tropeçar em si mesmo e cair no refrão Uma, uma A vida carregou minhas paixões Luzes se apagaram Sonhos só sobraram Em sumar só sobraram canções A vida carregou minhas paixões Canções que tantas vezes foram meu abrigo De quem eu sempre fui refém Das quais não abro mão Vozes na minha cabeça cantando Vem acender o pavio da revolução Uma, uma Uma, uma A vida carregou minhas paixões Luzes se apagaram Luzes se apagaram Sonhos só sobraram Em sumar só sobraram canções Em sumar só sobraram canções Quanto mais eu vivo Mais eu olho pro mundo E mais eu dou risada No fundo da alma Me dá uma conselha engraçada Que acaba doendo Tô de ver meu povo Virando lá E essa terra verde Mulá tá virando Deserro da mão nos virar E nem Deus tá vendo Quanto mais eu penso Mais meu coração se entristece Quanto mais eu rezo Mais a sombração me aparece Se a lucidez me cega A cegueira me faz ver Quanto mais a vida nega Mais vontade de viver Música Conto mais me explico Mais desconfio Mais entendo nada Confiro o que sinto e mantenho as orelhas empinadas Pra assuntar o tempo Tempo vai somando Eu tô pressentindo Que a hora não tá Da gente montar no destino E rumar Tua estranha Que leve a nós mesmos Quanto mais eu penso Mais meu coração se entristece Quanto mais eu rezo Mais a sombração me aparece Assim se a lucidez me cega A cegueira me faz ver Quanto mais a vida nega Mais vontade de viver Mais a sombração me aparece Mais a sombração me aparece Quanto 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 mais a sombração me aparece A CIDADE NO BRASIL 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 Criança tem que ter final feliz 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 Feliz de emoção Criança tem que ter final feliz 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 Deixe esse menino quieto Que é o seu jeito de ficar Quieto brincando por dentro Brinquedo de imaginar Esse que a gente tá vendo Lendo, lendo sem parar Do avesso é bem travesso Tem talento pra voar Vai e vem a rede A varanda é o verde mar E um farol se acende Além de seu olhar Viro uma outra página Imagino o que virá Pensamento é vela O vento leva pra qualquer lugar O vento leva pra qualquer lugar Veja esse menino atento Todo assunto quer saber Se a linguagem dos insetos É difícil de aprender Construindo o mundo Com as pedrinhas do jardim Bem maior que tudo É o sertão sem fim Sabe a sanhaço Azulão, papacapim Cantão no quintal da infância Cantão no quintal da infância De João e Miguelim Veja esse menino atento Todo assunto quer saber Se a linguagem dos insetos É difícil de aprender É difícil de aprender É difícil de aprender É difícil de aprender